Ola, ola! Ola! Mas volta aí, cara, semelho, cara! Se a muzina quer levar, vamos nos finca! Ola! Ola! Estimulação! Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info E aí E aí E aí E aí E aí Ok E aí 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 Oh Vem lá! 5 4 3 2 1 10 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 4 5 Do it! Yeah! That's four! On four! Oh, routine! Yeah, yeah, yeah! 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 Uh! 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 Um! 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 Uh! Five! Four! Yeah! Hot, swimming pool, got pops of red Got cold by the angels, red and smell I can wake up the robber and find nobody there Jimmy want more Jimmy want more Jimmy want more Jimmy want more Yes Jimmy want a red Jimmy want a slid Jimmy want a piece of your chalk and cake I know that Jimmy want some fame Jimmy got soul Jimmy got soul Jimmy got soul Hey! Ball, ball, ball Hey! Come on Ball, hit it E aí E aí E aí E aí 1, 2, 3. 5, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 1 3 5 4 3 2 1 Yeah! No joão No joão No joão No joão No joão No joão 1 4 1 1, 2, 1... Viva lá. 5, 4, 3, 2, 1... Bom! Já o rapaz do seu povo... Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Uau! Fala mais! 5 1 2 2 1 2 1